Lula livre! Lula livre! Lula livre! A nossa intenção aqui agora, hoje, é fazer a denúncia, para que o mundo também saiba que a democracia no Brasil está ferida, a ponto de haver até generais se manifestando que poderão intervir de forma sangrenta no Brasil. Não levamos isso, digamos, ao pé da letra, porém, é bom que vocês saibam que até isso já está acontecendo. Eu sou Merida Matias, de Portugal, sou do Bloco de Esquerda, e estamos aqui em solidariedade com Lula e com o povo brasileiro, porque o que está ocorrendo é todo o contrário da democracia. Agora, no Brasil, é como se os juízes tentem ser os coroneles do século XX e mudar as regras da democracia no meio do jogo para evitar que o povo possa decidir. Então, não podemos aceitar de nenhuma forma que este processo, sem provas, sem nenhuma condena real, esteja condenando a própria democracia, que é isso que ocorre no Brasil. E se a democracia no Brasil está sendo atacada, é a democracia em todo o mundo que está sendo atacada. E por isso estamos aqui, solidários de vários países, de vários grupos políticos, para dizer que é a democracia e que apoiamos a Lula, ao povo brasileiro, e que seguiremos luchando desde fora e não vamos a callar, nunca. Ele foi condenado sem provas e passou a cumprir penas em Curitiba porque a Constituição brasileira foi desrespeitada no seu artigo 5º, parágrafo 57. Portanto, é uma prisão ilegal e nós consideramos o Lula, hoje, um preso político porque atende os interesses econômicos e eleitorais daqueles que golpearam a democracia afastando a presidente Dilma. Nós podemos chamar que agora é um golpe preventivo porque Lula está à frente de todas as pesquisas eleitorais para as próximas eleições presidenciais que acontecem em outubro. Lula livre! 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 O nosso objetivo é dar divulgação e dar continuidade a uma campanha internacional que já está acontecendo. Lula livre!